Orixás e Grilhões É uma forma bem interessante, até de divulgação de uma cultura que pertence à nossa cultura também, faz parte da construção da nossa cultura nacional, mas que por preconceito, por vários motivos, ela acaba sendo esquecida, acaba sendo apagada. E, bem, eu tenho que me colocar dentro desse lado, não do lado do preconceito, necessariamente, mas por desconhecimento de todas essas várias histórias. Eu acho que eu já falei em outros vídeos, provavelmente já, mas, poxa, a gente lendo quadrinhos de super-heróis, assistindo filmes, séries, conhece tanto de mitologia grega, de mitologia nórdica, até japonesa, dependendo do que você lê, até de povos originários dos Estados Unidos, mas não daqui do Brasil. E aí, a gente tem algumas iniciativas bem interessantes, que vão trabalhar com povos originários do Brasil, e vão trabalhar com essa grande massa populacional que chega no Brasil, com suas próprias referências, que vem da África, que vem da África, escravizados, vem sob o jogo de serem tratados como objetos e serem esquecidos, apagados. E esse apagamento, a gente ainda sofre, a gente ainda percebe que existe alguma coisa. As comunidades, elas cultuam e mantêm essas histórias vivas, mas ela não é difundida o suficiente dentro da nossa sociedade, da sociedade brasileira. E o Alex Smith vem fazendo um trabalho bem legal, um trabalho sempre com muita bibliografia de pesquisa, ele sempre coloca bibliografia atrás das suas revistas, e essa aqui é mais uma dessas adaptações. E aqui a gente vê, são duas histórias, né? Primeira, o Monstro do Vale, que tem os desenhos do Laudo Ferreira. É um desenho do Laudo, eu gosto muito do Laudo. A gente já, inclusive já conversei muito com ele, mas o traço dele está um pouquinho diferente aqui, não sei. Eu achei ele um pouco diferente, não pior, mas diferente. Então, você vê elementos daquele traço mais angular, até de uma certa velocidade, não velocidade, mas movimento, que ele imprime nas suas narrativas, mas de uma forma diferente. Eu achei bem legal essas novas possibilidades do Laudo. Gosto muito desse desenhista. pessoalmente, já conversei com ele várias vezes em eventos e tal. E a outra história é a cidade dos que não morrem, é o Bruno Brunelli, que faz a arte. Também é uma arte legal, mas eu gosto muito mais da arte do Laudo. Essa primeira história, a gente vai acompanhar justamente uma narrativa sobre o príncipe Xangô, que é, ele recebe a missão do irmão para resolver uma situação que está acontecendo fora da sua, não da capital, mas das cidades, as cidades mais externas desse reinado, porque existe uma criatura que estaria matando outras pessoas, não sabe o que está acontecendo. E aí a gente vai acompanhar a narrativa dele, a história, o desenvolvimento dele. É bem interessante todo o desenvolvimento, até porque o personagem, o protagonista, ele tem ares de bodachão, de estar querendo só aproveitar a vida, mas quando é necessário, ele pega o machado dele e vai atrás. Me lembrou, de certa forma, uma certa caracterização do Thor, para fazer essas comparações. Aqui ele enfrentando homens e eda e tal. A segunda história vai falar sobre uma sociedade, um vilarejo, onde as pessoas demoram para morrer, mas o Ikku, o deus da morte, o que rege essa passagem, ele decide matar uma pessoa ou outra, ele que vai escolhendo pessoalmente, mas isso está atrapalhando o equilíbrio, o equilíbrio universal e tal. E a gente vai ver o que isso vai se desenvolver. O próprio Alex Mir, ele comenta que são, ele acaba pegando referências de outros, de outros, de países específicos, aqui nessas histórias. Então tem um desenvolvimento maior. Ah, e é a origem também da galinha d'Angola. É muito legal essa origem da galinha d'Angola, que a gente tem. Uma criatura tão bizarra, eu acho, eu gosto. Meus pais têm galinhas d'Angola lá na chácara deles, mas é diferente da galinha tradicional. Ela corre como se fosse um velociraptor. Ela fica, dorme no alto das árvores. É um ser completamente livre. Bem, a outra história foi Grilhões, com o Diogenes Neves, que faz os desenhos. E aqui a gente vai acompanhar uma personagem que ela é uma adaptação de uma personagem, na verdade, que tem, que existe desde os anos 90, da nossa, da história dos quadrinhos nacionais, desde 97, chama Pacificadora. É uma heroína contemporânea que tenta não usar na violência, ou pelo menos ela tenta não matar. É um herói clássico, super-herói clássico. Mas que, nessa situação, ela está no período escravocrata. Ela é uma escrava, ela é uma escravizada que está tentando fugir do seu dono. E nisso ela acaba confrontando as questões do próprio tempo dela. No período escravocrata, a gente tem esses grandes senhores de terra que vão ter seus escravos, mas esses, para manter o controle desses escravos, ele tem seus capatazes. E os capatazes normalmente são negros. Eles têm a ilusão de liberdade, mas são quase cães de guerra desses fazendeiros, desses donos de engenho. E aqui a protagonista, ela vai passar por uma jornada de conhecimento, de esclarecimento. Não só pessoal, mas esclarecimento que o inimigo verdadeiro dela, não necessariamente é aquele que vai querer matar, que vai querer matá-la diretamente. Talvez sejam outras pessoas. Não adianta nada você matar um capataz, outra pessoa, outro capataz, talvez até mais violento vai tomar o lugar dele. É interessante, é muito legal essa forma de trabalhar o que são os grilhões, quais são os grilhões que prendem as pessoas, e nesse período escravocrata em específico. Bem, gostei, isso aqui foi catarse, né? Então, ambos foram pelo catarse, espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês, vocês estão acompanhando o Orixás, qualquer uma edição. Vocês podem ler, ela não tem continuidade, mas elas trazem histórias, adaptações dessas matrizes, lendas de matrizes, de religiões de matriz africana, e que são bem legais. E grilhões também, uma história independente, que faz... que eu gostei bastante. Enfim, a gente conversa nos comentários, enquanto isso me sigam nas redes sociais, arroba Presto Gaudio, onde falam sobre filmes e séries, tem o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon me ajuda a bastante. Atrás de coisas novas, coisas diferentes, como essas revistas que foram compradas pelo Catarse, mas também talvez possam ser encontradas em eventos e tal. Tem o Fortaleza Quântico Podcast, onde, amigos meus, a gente conversa sobre filmes e séries, quadrinhos, faz várias entrevistas, são episódios atemporais, então procure o Spotify Corrente. E é isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Comentem sobre Alex Mir, sobre o Diógenes, o Laudo Ferreira, o Marcel Bártolo, o Bruno Bornelli, o Bártolo, ele faz um desenho extra aqui dessa... Ah, ele participa de alguma forma, agora eu já nem sei mais como que o Bártolo participa. Acho que ele está na primeira mesmo, das cores... Ah, as cores do Marcel Bártolo, do Monstro do Vale. Enfim, autores sensacionais que eu conheço também, pessoalmente, e que vale a pena ir atrás. É isso, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos. Obrigado. Obrigado.